Boa noite, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, um vídeo extra, para eu dar uma pequena explicação, porque eu coloquei um vídeo hoje de manhã, falando, ele se chama A Lei da Correspondência, e eu contei a história do bosque dos desejos e de como tudo que a gente deseja acontece, a coisa que acontece na nossa cabeça. Eu achei bastante interessante que uma mulher me escreveu, uma jovem, não sei a idade dela, mas ela me escreveu, basicamente, ela escreveu falando o seguinte, ah, tá, tudo isso é muito bonito, mas como é que o senhor me explica, o senhor sabe tudo, como é que o senhor explica os seis bilhões de judeus que morreram no holocausto, o pessoal do Brumadinho e tal, por acaso eles desejaram isso? Você pode me responder? E aí eu respondi, eu disse, olha, eu respondo com o maior prazer, porque você não pôs xingamento e nem palavrão, então eu respondo. O que eu quis dizer foi que não é que tudo que acontece com as pessoas elas desejaram, o que eu quis dizer é que tudo que a gente deseja acontece. Eu pus uma resposta um pouco mais curtinha e falei, eu respeito a sua opinião. E a réplica que veio depois eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, e eu quero dar a explicação de como eu realmente vejo isso. Eu me senti na obrigação de fazer isso, por quê? Porque eu percebi que a pessoa que escreveu o comentário, ela tem aquela visão daquilo e ela não vê lógica naquilo, até porque pelas dores que as pessoas carregam na alma. E eu resolvi então fazer esse vídeo com todo carinho por essa pessoa e também com todo carinho por você que me acompanha, porque entenda bem, num vídeo de 10 minutos do YouTube sobre um assunto tão amplo, não dá para eu falar tudo. Então eu sempre espero que as pessoas também vejam os outros vídeos. Nós temos mais de mil vídeos no canal, mas eu me senti na obrigação de dar essa explicação com todo carinho do mundo e eu quero ler para você o segundo comentário que ela mandou. Obrigado pela resposta. Mas ainda assim, nada disso faz sentido. As pessoas que sofreram na guerra, as vítimas do holocausto, as vítimas de Brumadinho tinham sonhos. Sonhos de ter uma vida feliz, sonhos de ter filhos, sonhos de paz e prosperidade. Seus sonhos foram ceifados abruptamente. Nada tem explicação lógica. Veja bem, há pessoas que desejam ardentemente ter filhos e morrem estéreis. Outras desejam apoio e carinho da família durante o tratamento de câncer e são totalmente ignoradas e desprezadas. Outras ainda se esforçam e muito para ter um trabalho decente e poder sustentar a família de forma digna, mas apenas sobrevivem diariamente. Outras jejuam em oro pela cura de um filho e acabam por ir ao enterro de sua querida criança. Para onde vão esses sonhos, Ivan? Tem crianças que oram antes de dormir, pelo amor e aceitação dos pais, e ao invés de receberem o carinho que procuram, passam a vida inteira até a idade adulta sem nunca ter recebido um eu te amo de seus pais. Para onde vão esses sonhos, senhor Ivan? Talvez o senhor ou suas filhas jamais saibam o que a falta de um abraço e de aceitação da mãe significa. Para onde foram os meus sonhos de ser amada e aceita, senhor Ivan? Onde está a sua árvore, senhor Ivan? Posso sentar-me embaixo dela e desejar voltar o tempo, receber o amor de minha mãe? Então vejam, olha como que é importante e por que eu quis fazer essa réplica. Porque eu senti o sofrimento nas linhas dessa mulher. E embora eu não possa confirmar isso, me parece que ela está falando um pouco da vida dela e de outras pessoas também. Então eu quero te explicar. Veja, e faço isso também com amor por essa mulher que me escreveu. É uma resposta totalmente carinhosa. Olha como é que eu vejo isso. Eu sei que as pessoas sofrem. Eu sei disso. Eu sei também e tenho falado que eu acredito numa lei chamada Lei dos 1090. O que isso significa? Que 10% do que ocorre na nossa vida, a gente não tem controle. Mas que a gente tem controle sobre 90%. Então o que eu creio, eu Ivan, que esses acidentes como o Brumadinho, essas coisas como guerra e tal, crianças que morrem de câncer, orações que não são atendidas, eu entendo o seguinte, isso sempre existiu no mundo. Isso sempre vai existir. Eu, minhas filhas nunca conheceram com certeza o fato de não ser abraçada e tal. Mas eu conheci isso de perto. Eu conheci que meus pais não eram assim de abraçada, de dizer eu te amo e tal. Claro que eles sempre me amaram. Mas eu conheço um monte de gente que não recebeu isso também. Não recebeu, mas quando foi pai e mãe, resolveu dar aquilo que não recebeu. Então eu sou um pai assim. Eu dou tudo o que eu não recebi e dou também o que de bom eu recebi. O que meus pais fizeram e que talvez eu não tenha achado tão bom, eu entendo que eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora, é difícil eu explicar para as pessoas o seguinte, essas perguntas, por exemplo, onde está a minha árvore? A minha árvore é o seguinte, o que eu quis dizer no vídeo é que a gente deve controlar bem os nossos pensamentos. Porque tem gente que passa o dia pensando em coisa ruim, falando de doença, falando da crise do Brasil, falando de Venezuela, falando disso e daquilo. E não adianta a gente ficar só falando sobre isso. Veja, o que eu posso fazer para o povo da Venezuela que está sofrendo? Eu oro todas as manhãs por eles. Eu oro a Deus pelos governantes, eu oro a Deus até mesmo por aqueles que são carrascos, porque não compete a mim desejar a morte dessas pessoas. Então é isso que eu faço. E as coisas que eu não entendo, se você perguntar para mim, Ivan, por que tem tanta tragédia no mundo? Sabe o que eu vou responder para você? É que o mundo tem o mal e o mal está espalhado no mundo, mas não tem só o mal no mundo. E tem muita coisa que eu posso fazer. No meu bairro, dentro da minha família, nas empresas que eu atendo, o meu desejo é fazer o melhor. E é isso que está ao meu alcance. Agora, eu posso perder um filho a qualquer momento, eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Mas eu, Ivan, não vou deixar de louvar a Deus e de agradecer de crer nele, porque tem maldade no mundo. Agora, isso eu não vou conseguir te explicar. Como que eu posso ter a minha fé, mesmo no meio de uma perda, de uma tristeza, de um choro? Como que eu posso manter a minha fé no meu Deus, mesmo vendo tanta tragédia, seis milhões de mortes do holocausto? Eu não vou conseguir te explicar isso, porque a fé não se explica. É uma coisa que se sente e eu sinto. Eu amo a Deus e aquilo que a minha mente ainda não entende, como as tragédias, por exemplo, eu oro a Ele que me dê entendimento e que mantenha a minha paz, para eu ajudar os que estão vivos, para eu consolar os pais que perdem filhos. E eu faço isso todos os dias, porque um dia talvez eu perca o filho, mas eu farei o melhor que eu puder. Eu chorarei? Com certeza, eu não consigo nem imaginar a dor de um pai que perde um filho. Mas esses pais e mães, eles falam comigo o tempo todo e eu faço o meu melhor. Eu oro por eles todos os dias. Agora, respondendo a pergunta, você pode se sentar debaixo de minha árvore e desejar voltar ao tempo? Você pode, mas o tempo não volta. Então, sabe o que eu tenho que fazer? A gente tem que perdoar, se perdoar, perdoar a si mesmo, perdoar os que nos ofenderam. E veja, se eu perco um filho, o que eu posso fazer para recuperar isso? Nada. Então, a mim compete aceitar ou morrer também a partir daquele momento. A mim compete saber, eu fui o melhor pai que eu pude, eu fiz o melhor que eu podia. É difícil explicar tudo isso num vídeo de 10 minutos como aquele de manhã que eu fiz. Então, eu sempre peço às pessoas, assista aos outros vídeos também, não faça um mau juízo apenas por um vídeo. Procure ver o espectro todo, porque eu falo sobre o perdão o tempo todo, eu falo sobre Deus o tempo todo. Agora, essa é a minha forma de pensar e eu respeito a sua forma. Se você não acredita em Deus ou se você acha que tudo é injustiça e que no mundo tudo é ruim. Agora, veja, onde está a minha árvore? A minha árvore é Deus. Eu penso todos os dias, eu oro pelo bem das pessoas, eu penso sempre no melhor, eu desejo sempre o melhor para as pessoas. Isso me livra das tragédias? Não. Mas isso me ajuda a viver melhor. O que mais eu posso responder aqui? Para onde vão os sonhos das pessoas? É o que eu disse, o mal está no mundo também. E ele acontece, ele pode me atingir um momento desse. Eu oro todas as noites, entretanto, pode acontecer alguma coisa ruim comigo. Eu não tenho controle sobre isso, mas o que eu quis dizer no vídeo é para a gente cuidar daquilo que a gente tem controle, que é o nosso pensamento. Ora, eu desejo de coração que essas minhas palavras, esse meu vídeo, console o coração dessa pessoa que me escreveu e eu estou aberto para conversar, inclusive hoje passei o número do WhatsApp da nossa equipe, será um prazer. Eu não estou falando nada com raiva, eu não acho ruim do comentário, eu não acho ruim da pergunta, eu só senti no coração que eu devia fazer esse vídeo para explicar um pouquinho melhor aquilo que não foi possível dentro de um vídeo de apenas 10 minutos que tinha outra intenção, que era falar do quanto a gente pode controlar os nossos pensamentos pensando sempre o melhor, esperando sempre o melhor e principalmente ajudando as outras pessoas. E é isso que eu espero ter feito com esse vídeo. Obrigado por você ter assistido e você que me escreveu o comentário hoje de amanhã, eu não sei seu nome, infelizmente. E eu desejo de coração que essas minhas palavras tenham servido e que você entenda o tamanho do carinho que me levou a fazer esse pequeno vídeo. Longos dias, belas noites para vocês, sejam muito felizes. Tchau, tchau.